Ser artista é lutar pelo espaço da arte, é construir o campo da arte, criar as condições para a emoção estética acontecer. A gente vive um momento de oposição entre o bem e o mal, entre o rico e o pobre, entre o preto e o branco, entre a esquerda e a direita, sem áreas intermediárias. É uma exposição de obras recentes, de escultura, vídeo, pintura, fotografia, e de repente o Brasil entra como uma onda tóxica. Eu não queria estar falando sobre isso, mas inevitavelmente a gente tem que falar. Então o trabalho que era um trabalho de carnaval, esse trabalho que é uma provocação, uma bandeira subtraída do seu azul, das suas estrelas e da frase, como se não houvesse república. Esse trabalho que é meio que um cartoon. E as esculturas de grande escala, é um trabalho que eu acho que retoma uma tradição da escultura, incorporando essa coisa da interação e que também tem a ver com o cuidado, também tem a ver com como é que é que a gente tem que se relacionar com a arte, entende? A gente tem que reinventar um pouco o jeito da gente se relacionar. As esculturas das garrafas são um contraponto à escultura grande. A escultura grande, ela demanda mandar fabricar o aço, é um transporte, vem um tubo de doze metros, é uma escultura de escala urbana, digamos assim. Ela é mais rua do que residência. Só que não dá para você ficar fazendo isso o tempo inteiro. Eu estou no ateliê, um dia vi uma garrafa, você é levado a experimentar uma outra escala, porque você vive numa outra escala. E ali tem uma fragilidade, porque a garrafa, o vidro pode cair, pode quebrar. Tem uma tensão também que me interessa, entende? Então você vai catando as coisas do mundo e botando para dentro da pesquisa. Uma exposição que tem essa diversidade de meios, que acho que reflete também uma certa é um momento de olhar para o trabalho com mais generosidade. Esse conjunto disperso se sobrepõe a uma certa ideia conceitual de uma exposição para afirmar uma única coisa. Eu estou afirmando as coisas que estão acontecendo no ateliê. O momento criativo. O ateliê é um campo de produção. É uma fábrica que está ali recebendo as minhas ideias e transformando em obras. Então eu acho que a exposição, de certa forma, de uma forma poética, trata de todas essas questões. E aí E aí E aí E aí E aí